Então vamos lá para o nosso último caso, chegando ao final aqui. Transtorno bipolar, vamos lá. 24 anos, universitário, publicidade e propaganda, diurno de particular da sua cidade, mora com uma irmã de 27, solteiro, junto com os pais, diagnóstico de transtorno afetivo bipolar há 5 anos, oscilações constantes de humor. Aos 18 anos estava cursando o primeiro semestre direito, passou a apresentar sintomas depressivos importantes, apatia, falta de energia, isolamento, perda de interesse para a realização de atividades da rotina, falta de prazer, sonolência excessiva, ou seja, um quadro depressivo bem importante. Acharam que era por causa dos problemas da faculdade, que ele queria largar, ele começou a ter desânimo, insatisfação com o curso, desinteresse, a coisa foi piorando, os sintomas foram piorando, ficou uma semana sem ir na faculdade, acharam que ele poderia estar com depressão por causa do histórico familiar, levaram ele para um colega psiquiatra, quando questionaram na consulta, ele não tinha alteração prévia de humor, os pais negaram a instabilidade do humor prévia, agressividade, irritabilidade intensa, qualquer coisa que pudesse fazer lembrar. Ele sempre foi muito alegre, dinâmico e nada que chamasse atenção. Aí, ele nessa conduta, prescreveram um desvenglafaxina, 50, depois 100, esse paciente começou a tensônia, agitação psicomotora, os sintomas foram piorando, foi para 100 miligramas, ficou a noite inteira andando pela casa, começou a falar mais do que habitual, ficou mais hostil, começou a postar coisa diferente no Facebook, assuntos que nunca foram engajados, quando a família tentava levá-lo para consulta, ele ficava rebelde, quebrou tudo. E aí, ele teve o diagnóstico de TAB, o antidepressivo foi suspenso, foi prescrito lítio, com aumento gradual, só que ele se recusou a fazer uso da medicação, o quadro foi agravando, aí ele tinha gasto todo o dinheiro para comprar uma moto, isso eu entendo, eu entendo a vontade dele, eu já tive cinco. Ele argumentava que precisava sair por aí para conhecer o mundo, e que tinha sido chamado por Deus para levar uma mensagem de otimismo para todos, isso eu não faço, foi internado devido a não adesão ao tratamento, exposição de riscos, na internação, já com o diagnóstico de TAB, episódio de mania com sintomas psicóticos, passou a fazer uso de lítio e aldol 10. Após 20 dias de internação, teve uma melhora leve do quadro, optou pela alta hospitalar, continuado em casa, tinha um senso crítico um pouquinho melhor, blá, blá, blá. E aí, ele passou a fumar cigarro, e quando voltou para casa, começou a fumar ainda mais. Depois da internação, ele... Onde que eu estou? Depois da internação, o aldol foi substituído por risperidona, porque ele estava com sintomas sintitravados, sintomas parkinsonianos, extrapiramidais, muitos tremores. O lítio foi para 1.200, ele conseguiu chegar em uma litemia de 0,74, que já é uma litemia interessante. Apresentou ganho de peso importante, aumento da creatinina foi de 0,6 para 1,3. Seu lítio foi substituído por paliperidona. Nessa fase, apresentou uma pequena estabilidade por alguns meses. Como é que eu desligo isso aqui? Foi introduzido de valproato 1.000 miligramas, mantido a paliperidona, com uma prolactina subindo, apesar de ser menos que a risperidona, estava 43. Continua a ter estabilidade do humor, passasse a maioria dos dias deprimido, quando agitado, ele ficava dois dias sem dormir, fazendo plano de estudar fora do país, chegando a fazer contato com universidades para se interar sobre o processo seletivo. Sua prescrição foi alterada de paliperidona, foi subida por Olanza e a sua dose de valproato foi para 1.500. Agora, com uma valproatemia de 78, que também é interessante. Teve ganho de peso, com a Olanza apina junto com o de valproato, também ninguém merece. Seis quilos em dez semanas, o MC aumentou, interrompeu por conta própria. Os pais relatavam que quando ele estava usando regularmente, ele não estava muito estável. E aí ele passou a fazer por uma nova internação psiquiátrica, porque ele teve uma tentativa de suicídio com o de valproato. Na internação, o diagnóstico foi de depressão grave de TAB, passou a fazer o islamotrigina, foi para a dose de 400mg junto com o de valproato de 500. Aí já começa a ficar com medo de Steven Johnson, farmacodermias importantes podem acontecer com dois anticonvulsivantes juntos. Pode usar? Pode, mas é temerário. Ouviram falar de um tal de teste genético, o seu psiquiatra, que era colega meu, fez a solicitação do exame, me encaminhou porque ele não queria estudar o exame, chegou para avaliação no meu consultório, na companhia dos pais, visualmente deprimido. O que esse paciente tinha de alteração? Esse paciente tinha de alteração várias coisas. Então, MTHFR, 2D6, ultra rápido. Provavelmente, risperidona aqui já vai embora, o aldol já vai embora, a gente vai ter que usar doses que a gente não sabe bem quais são. 2C19 normal, 2C9 normal, 1A2, induzível em fumantes, mais uma vez, paciente fumante. Olanzapina vai ter que subir a dose em 50%, 40%. Closapina tem que subir a dose também. 3A4, metabolizador normal. Então, aqui a gente já começa a pensar das medicações como ketiapina e lurazidona seriam opções já mais interessantes aqui. ABCB1, mais uma tríade do inferno aqui, resposta reduzida. FKPP5, de novo, resposta reduzida. E SLC6. O que esse paciente tinha? Esse paciente tinha alterações de sono, ele tinha um transtorno bipolótipo bastante clássico. Os guidelines do CAMMET colocam aqui ketiapina como uma boa opção. E qual é a boa coisa da ketiapina? Ela funciona como um coringa, como um corticoide. De 25 a 100mg ela é sedativa. De 100 a 300, ela é um antidepressivo pela norketiapina. De 300 a 600, o estudo de Boulder 1 e Boulder 1 e 2 mostraram que é um bom estabilizador de humor, sem grande diferença entre as doses. De 400 a 1.200mg, ela é um bom antipsicótico na esquizofrenia. Então, você não sabe o que tem, você dá ketiapina. E a ketiapina é aprovada nas três fases. Na fase de mania, na fase de depressão e na fase de manutenção. Então, este paciente aqui foi para a ketiapina. Mas lembrando que tem que ser sempre uma dose um pouquinho maior por conta das alterações. Só que, esse paciente aqui era um quadro grave. Então, eu fiz ketamina EV, seis sessões nele, por conta do risco de suicídio do episódio de depressão. A ketamina é fantástica. Ela é provavelmente um antagonista de NMDA e um agonista de ser AMPA. Existem os metabólicos dela, a R-cetamina, a S-cetamina. Aqui o discurso é longo. Quem quiser, tem um vídeo do BIP sobre o mecanismo de ação, que é um vídeo adaptado do Instituto do Professor Stahl, sobre o efeito da ketamina. Então, a ketamina, com certeza, vai mudar a psiquiatria e o glutamato. A via glutamatérgica provavelmente vai ser o futuro. A gente usa medicações glutamatérgicas no primeiro mês e depois monaminérgicas a partir de então, até esperar o resultado. Provavelmente não a ketamina. A ketamina não é um protótipo da alga perfeita, tem risco de adição, ela ativa o centro da recompensa. A cetamina, ela tem os efeitos associativos dela. O efeito dela dura de 72 horas, às vezes até uma, duas semanas, quando muito sortudo. Porém, ela tira o paciente da crise. Então, esse paciente fez ketamina e foi para a ketiapina 600mg e dá para titular rapidamente essa ketiapina. Bom dia, Dickman. Escrevo para dar notícias do meu amiguinho. A cada dia, eu e meu marido estamos vendo melhora. Sabemos que é um processo lento, mas ele está mais estável. Não se queixa mais dos efeitos colaterais dos outros medicamentos. Devo dar 400 a noite e 200 de dia de ketiapina? Ele tem que se queixar de sono, mas também a gente não faz milagre. Tem alguma medicação para tirar o sono? Começa a complicar já. Doutor, queria agradecer muito por ter indicado o exame. Não foi fácil, o senhor sabe do tratamento, por esforço, acredito que vale a pena. Olha, Tânia, é normal ter essa sonolência e tende a melhorar com o tempo. Não deixe ele tomar cafeína, Red Bull e nada daquilo que vocês já conhecem. A cafeína é um competidor, é uma metilxantina que compete ao receptor de adenosina e ela ativa o eixo também da norepinefrina. Então, ela pode piorar alguns sintomas. E ela também induz 1 a 2 um pouquinho. Na próxima consulta, vamos conversar sobre algumas possibilidades, mas agora menos é mais. Só dele estar aceitando a medicação foi um avanço. Já estamos três meses sem ketamina, então não recaiu, não vou manter ketamina. Fica de olho se ele está usando, porque usa irregular, blá, 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 blá. Então, pessoal, gente, isso aqui foram três casos da prática clínica. É o que eu falei, não é um milagre, não é uma panaceia, não estou falando que deve ser feito para todo mundo, mas se a gente pudesse ter alguns exames que pudessem ajudar nisso, qualquer exame complementar, uma ressonância magnética, ela vai trazer exclusões de alguns diagnósticos neurológicos psiquiátricos. Mas ela não é indicação, necessariamente, na sua primeira conduta. O que eu tenho que falar para vocês? Quem quiser participar dos grupos de WhatsApp, for médico, preenche o papelzinho e entrega para a gente de volta. Eu agradeço todo o carinho, o nosso livro, o professor Stahl, ele fez a revisão do livro, a gente mandou a versão em inglês para ele e ele revisou. Hoje, o BIP, que é o Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética, ele está junto com o Instituto do NEI. Então, todo mundo que é membro do BIP, automaticamente faz parte do NEI. A gente vai ficar lá no stand lá da FQM, a gente lês, agradeço o BRAIN, a CCM, por toda a organização, todo o evento. O BRAIN, com certeza, hoje é o melhor congresso que tem sobre neurociências. E o nosso Congresso Brasileiro de Psiquiatria também é um excelente lugar que vai conjugar outros assuntos. Então, a gente tem aí uma dupla de congressos muito legais aqui no Brasil, que não perdem nada para os congressos que a gente tem lá fora. E, para terminar, quem for residente e gosta de dar aula ou quer começar a treinar, entrar nesse assunto, a gente tem um concurso para residente no BIP, que vai terminar as inscrições dia 20 de junho, que o seu preceptor e o aluno, eles vão mandar a aula, a aula, manda o PowerPoint, o roteiro de aula, e a gente vai ter 26 ganhadores. Todos eles vão ter prêmios, mas o primeiro lugar, tanto o preceptor que ajudou, quanto o aluno, a gente vai enviar para o Congresso da Califórnia, do professor Staud, de psicofarmacologia, com tudo pago, avião, hospedagem, não só para o aluno, mas para o preceptor. Mas só se o preceptor ajudar de verdade, senão vai o aluno sozinho. Tá bom, pessoal? Obrigado.